Pronto, pode começar Então Ainda estamos na parte De introdução às categorias E Falta pouca coisa Falta limites com limites Elema de uneda E Talvez ainda extinções indicando Vamos ver Mas Isso vai terminar essa semana ainda Então hoje vamos falar de limites e colimites E Pelo menos no início Eu não vou ser muito formal com isso Mas depois acho que sim Para Para falar de um teorema sobre limites e colimites Um limite e um colimite São coisas associadas a diagramas Numa categoria E um diagrama É nada novo É simplesmente um funtor Mas Especificamente Um diagrama Numa categoria C É um Puntor De D Em que se Só isso E a gente A gente pensa Nisso como O D Dando uma Uma forma Uma Shape Em inglês Não sei Um padrão Um padrão Por exemplo Tipicamente o D É uma categoria pequena Aqui Por exemplo Só duas Duas setas Aqui Dois objetos Algo assim E isso vai Ser mapeado Para você E Significa que A gente tem que escolher Um objeto para esse Um objeto para esse E Duas Setas Concretas Em si É isso Um diagrama É simplesmente Uma configuração De objetos E flechas Em si Agora Um cone Sobre um diagrama É Agora Só vou Desenhar A gente tem Um Diagrama Vamos Vamos fazer O diagrama Em Cor laranja Então a gente Tem aqui A, B, C Algo Algo na Nossa categoria C Diagrama Sim Talvez algo As E Um cone É Um Outro Objeto Z Com Mapas Para Todos os Objetos Que ocorrem No diagrama Falte Esses Esses Triângulos Que Todos Comutam Tem Três Superfícies O Z A B Z A C E Z B C São Três Triângulos Que Todos A gente Requer Que Eles Comutam Então A gente Podia dizer Que Um Outro Um Cono Sobre Um Diagrama É Um Outro Diagrama Só Com Um Objeto A Mais Ele Tem Flechas Para Todos Uma Flecha Para Todo Objeto Diagrama E Estas Um T Estre Versa Sin Tau que Um Tursos, Triangulos, Komutan. Agora, dado o Diagrano fixo, a gente tem uma categoria de cones sobre o Diagrama. Eu vou chamar esse Diagrama também de... Objetos dessa categoria vão ser cones sobre o Diagrama. E... Eu tenho um C um aqui, seria um cone. E... Eu tenho um segundo cone aqui, C dois. Então, Objetos são cones. Morfismos são... Agora eu não consigo ver onde... Vamos fazer em branco. Morfismos são... São mapas, ou morfismos na categoria C, entre as pontas do cone. Então, äh... Onde está, gente? Onde está? Onde está? Onde está? E vamos já definir o limite. Essa é uma definição bem formal. Essa é um objeto inicial. Na categoria das cones. Vamos já ver exemplos para deixar isso mais... com um pouco de vida. Então, isso quer dizer, né? Um objeto inicial quer dizer que existe um... Ah, eu nem defini isso. Um objeto inicial. Um objeto inicial numa categoria... Isto é um objeto inicial, como o nome diz. Normalmente, ele é chamado de zero. Tal que para todo outro objeto existe um único... mofismo do zero para ele. Eita, deixa eu te atrapalhar aqui. Sim. O Ibera, ele falou assim... É um limite de um cone, né? É um limite de um diagrama ali. No lugar do cone, eu seria diagrama. Ah, sim, sim. Ou isso. Totalmente errado. Obrigado. E a outra, a pergunta é se cones precisam ser sobre o objetivo, sobre o diagrama. No sentido que todo objeto de diagrama, sim, recebe um único mofismo da ponta. Nesse sentido, sim, ou... Num outro sentido, não sei como entender a questão. Certo? Beleza. Então... Exemplos. E o exemplo mais... A gente sempre fala de diagramas, de... Aqueles de linha, normalmente, eu não preciso falar dele. Aquele diagrama serve uma escolha de imagens para... Para a forma dada pelo D aqui. E uma forma é de... Simplesmente... Tem dois objetos... E só os mofismos de identidade, que a gente não desenha. Porque eles sempre estão lá. Então... Um diagrama... Com essa forma... Simplesmente nos dá dois objetos... Em si. E um cone... Vamos fazer assim... Um cone vai ser um outro objeto Z. E mais dois... Duas flechas, assim. Simplesmente nos dá dois objetos... Agora... O limite de um diagrama, dessa forma... É isso? Vai ser um objeto... Caralho! Eu escrevi... Inicial, né? Exatamente errado. Terminal. Ok. Começo de aula. Desculpem. É... Terminal. Esse é o conceito oposto... Espera aí. Manter essa definição... E... Só juntar a outra. Um objeto terminal é... É um objeto inicial... Na categoria oposta. Isso quer dizer... Normalmente o nome é 1... E a gente quer para todo... X... Um único morfismo do X para o 1... Agora... Um limite é um objeto terminal... Na categoria das cones... Isso quer dizer... Para todo... Palpar... Vamos fazer um estágio intermediário... Aqui... Agora... Deletei essas coisas... O morfismo de cones... Seria algo assim... Eu tenho sempre os mesmos... A e B aqui... E eu tenho... Um Z linha... E um... Outro cone aqui... E eu tenho... Essa... Esse morfismo aqui em cima... Que ele deixa tudo como está. E agora... Um limite... De um tal diagrama... É um objeto terminal... Nesta categoria de coisas... Isso seria... Algo... Que se chama... Produto. E a gente novamente... Escreve... Essa é a definição... Da palavra... Produto... Numa categoria qualquer... E a notação é essa... Então... Um produto tem que ser... Um cone em particular... Que é um objeto... Nesta categoria de cones... E... A gente normalmente... Escreve ele... A vezes B... E os morfismos do cone... A gente escreve... Por exemplo... P de A... Como projeção... Exemplos... São todos os produtos... Que vocês conhecem... Na categoria... Conjuntos... Realmente... Se a gente tem... Dois conjuntos... A gente pode formar... O produto dos conjuntos... As projeções... São as projeções... No sentido usual... Que... Mapeiam... Para A e B... Para os componentes aqui... E realmente... Se a gente tem... Um outro conjunto... E... Mapas FG... Então... Existe um único... Mapa aqui... Isso é a condição... De ser terminal... Que... Deixa esses triângulos... Camutar... Isso significa... A gente precisa... Necessariamente... Mandar isso... Para FZ... GDZ... Para... Para isso... Como está... Para... Essa composição... De Z... Para A vezes B... E depois... Pela projeção... Para A... Dá o F... A primeira componente... Tem que ser... Aquele F... De Z... E para... Esse outro triângulo... Como está... A segunda componente... Tem que ser... O G... E... Isso... Isso já mostra... Unicidade... Não tem outro... Jeito... Como definir assim... E isso aqui... De fato... É uma definição... Para... Movimentos de Conjuntos... Não tem... Condição nenhuma... Então... Isso realmente... Mostra... Que isso é um produto... Tipo... Produto... No sentido... Categorial... Como eu acabei de definir... É igual... Produto... Conjuntos... Conjunto dos Paros... Agora... A mesma coisa... A gente podia fazer... Com outras categorias... Discretas... Com mais objetos... Então a gente teria... Um produto... Enário... Com vários objetos... Beleza... Um... Tem essa forma aqui... Que eu já... Veio como exemplo... De uma forma... Então... Um diagrama... É... Consiste... De dois objetos... É de dois mofismos... SG... Um cone... É simplesmente... Algo assim... É um... É um Z... Como fizemos... Para todos os objetos... Aqui... É... Vamos chamá-los de... Sei lá... H... 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 E essa condição... De... Que todos os triângulos... Têm que comutar... Nesse caso... Quer dizer que... H linha... H linha... Igual a... G composta com H... Esse é um dos triângulos... Que podemos formar... E outro triângulo... É... Aquilo com F... Isso é o que significa cone... No caso... E... Agora... O mofismo de cones... A coisa está se tornando um pouco... Grande agora... Tudo bem... É... Uma coisa assim... Eu não preciso mais... Desenhar... A... Ser linha aqui... Desenhar as flechas... Para o B... Porque elas já são... Dados pelo H... Pelo primeiro aqui... Né... Então aqui temos... Tipo... H... Dizia até chamado... Talvez não de linha aqui... Más... Tiro... Ok... A gente tem a Z linha aqui... Né... Aquela H tilde... Faz parte dos dados... São mais de um cone... Mas... A gente não tem escolha... A gente já tem essa H aqui... E o H tilde a gente obtém como... Composta com aquele G... Ou aquele F... E... E... Bom... Agora... O que é o limite? Seria um... Um objeto terminal... Nessa coisa... Nessa categoria... É... O limite desse tipo de diagrama... Se chama... Egalizador... E... Esse diagrama realmente... É completamente descrito... Se a gente sabe... Quais são os esmorfismos... Porque... O esmorfismo já sabe... Quais são os seus... Domínios e codomínios... A gente chama isso de... Egalizador de... F e G... E... Sempre é bom saber... De todos esses tipos de limites... Que eles são em conjuntos... Então... Em conjuntos... Isso seria... A gente teria... Dois mapas... Conjuntos... F e G... E... O objeto... Egalizador... Aqui... Tem que ser algo... Tal que todo... Para todo outro... Mapa H... Tal que... G... Composto como H... Igual a F... Composto como H... Eu... Tenho um único... Umfismo para lá... Tal que isso comuta... Então... Uma coisa que resolve... Esse requerimento... É... Temos... Tomarmos todos os... Elementos de A... Que estamos em conjuntos... Podemos tomar elementos... E definir conjuntos... Outros conjuntos assim... Tal que... F de A... Igual a G de A... Essa é a razão... Que isso se chama de... Legalizador... A gente pode... Checar... A propriedade... De objeto terminal... Em conosco aqui... Dado... Dado... Uma outra função... Agora... Aquele H... Com... G... Composto H... Igual a F... Composto H... A gente precisa definir aquilo... H... Barra... Digamos... E... A gente precisa definir... H... Barra... De um elemento Z... Como... H... Do Z... A gente... Associa... Ao Z... Aquele próprio elemento... Que... Que ele é... Onde ele cai em A... Só que esse elemento... Ele tem que pertencer... A esses subconjuntos... Isso aqui é um subconjunto de A... Porque senão... A gente não teria... Essa equação... Entre os... Compostos... E deixe vocês... Olhar um pouco... Esse exemplo ainda... Agora... O ponto... Da teoria das categorias é... É... Achar razões... Uniformes... E... E... Noções... Uniformes... Para todo tipo de categoria... Né... Isso é uma... Primeira... Utilidade... Da teoria das categorias... Tem muitas outras... Mas... Então... O bom é... Que esse conceito de igualizador... A gente definiu ele... Em todas as categorias... E vamos ver... Ele é numa... Numa outra categoria... Um igualizador... De dois... Homemorfismos de grupos... Na verdade... É mais interessante... Tudo bem... Vamos começar com a situação geral... A gente constrói ele da mesma forma... A gente pega... Todos os elementos de g... Tal que... F de g... Hum... Igual a... Ah... G foi um nome horrível agora... F1... F2... F1 de g... Igual a... F2 de g... Isso é... Um... Subconjunto de g... E de fato... Ele é um subgrupo... Se a gente tem dois... Se a gente tem dois... Desses g's aqui... Então a composição deles... Vai também... Dar na mesma... No F2 e F1... E o elemento neutro... Com certeza... Está lá dentro... E inversos também... Então... Porque... F1 e F2... Comutam com inversos... E compostos... Então ele é um subgrupo... Essa inclusão... É um homofismo de grupos... Talvez ele... Teria de ser mais... Claro com essa flecha aqui... E isso dá... O legalizador... Em grupos... Pela mesma razão... Como o mesmo raciocínio... Como em conjuntos... Isso não é um acaso... A gente vai ver a razão sistemática... Todos esses limites... Nas categorias usuais... Em categorias algébricas... Eles sempre são... Desse tipo... Porque a gente faz a construção... Em conjuntos... E depois... Dar uma estrutura de grupo a ele... Nesse caso... De subgrupo... De subálgebra... De subcoisa... Caso particular... Se eu tenho... Um homofismo de grupos aqui... Eu posso também... Botar um outro aqui... Ou... Um homofismo... Que joga tudo para... O elemento neutro aqui... Constante... Mapa constante... É também um homofismo... Aí... O legalizador... Vai ser... O núcleo... Se vocês olham... Essa definição... Vai ser... Vai ser... Está aqui... F de G... Igual a E... Eremos o grupo... E... Isso dá... O legalizador... Então é um conceito... Algébrico... Conhecido... Que faz isso... Vários... Tipos... Pullbacks... A forma inicial... Do diagrama... Podia ser essa... Duas flechas... Com um codomínio comum... E... Domínios... Possivelmente... Não comum... Então... A forma de um diagrama... Assim... Vai ser isso aqui... Vai ser um F... Vai ser um G... Indo para o mesmo... Objeto C... Um cone... Então é... Continuar essa lista aqui... Aqui temos os cones... Um cone... Então é algo assim... É um... Sei lá... W... Com mapas... Para o A... Para o C... E para o B... Tal que esses... Dois triângulos aqui... Comutam... Vamos chamá-los de... H1... H2... H3... E... Eles comutam... Isso significa... F depois de... H1... Igual a... H2... Igual a... G... Depois de... H3... Então... O H2... Na verdade... É redundante... A gente não precisa dele... Ele já é determinado... Pelos H1 e H3... Porque a gente obtém ele como composta... Então... Na verdade... Um cone... É um... Diagrama computativo... Simplesmente... E... Simplesmente... Isso... A gente tem... Flechas... Para... O A e o B... Tal que o diagrama... Computado como... F e o Mg... Comuta... E a noção de limite... Nesse... Nesse caso se chama de pullback... O pullback de F e de G... Ele é o seguinte... Ele mesmo é um cone... Então é um diagrama computativo... E para todo outro... Diagrama computativo... Assim... Existe um único... Morfismo do W... Ponta do cone... Para o P... Tal que esses dois triângulos... Comutam... Isso é o que se chama pullback... Então são todas... Brincadeiras com flechas... A gente... Expressa... Esses requerimentos... De ser um objeto terminal... Em algum lugar... Em alguma categoria... De cones... Mais concretamente... No caso particular... De um diagrama fixo... É aqui... É... Isso aqui é... É a propriedade universal... Em cada... Em cada... Caso a gente chama... Isso assim... Propriedade universal... Do equalizer... Ou do legalizador... É... É essa aqui... De receber... Um fismo único... De cada outro objeto... Que tal que essas composições... É... Coincidem... A propriedade universal... Do pullback... É essa aqui... Que recebe... Um único... Um fismo de qualquer W... Que... Cai num... Diagrama computativo... Assim... Exemplo... É... Um exemplo simples... Em conjuntos... Mas é... É muito importante... Saber... Conhecer esse exemplo... Se a gente tem um conjunto... C... E subconjuntos... A... Com inclusão aqui... E B... Com inclusão aqui... Então... O pullback... Dessas inclusões... Vai ser a interseção... Junto com essas inclusões... Lá... Por que isso? Porque... Se a gente tem um Z... E mapas... Para A e para B... Tal que o diagrama comuta... Continuando para o conjunto C... Ao longo das inclusões... Então... Isso significa que... Aquela... Vamos chamar... H e H tilde... Ele tem que sair... Na mesma... Na interseção... O H tilde... Se... Tivesse aqui... Uma imagem... Pelo H tilde... Do elemento em Z... Que está fora do B... Então... Não podia mais comutar... Esse quadrado... Tudo aqui... Tem que estar... Na interseção... E a interseção... Realmente é... Bom... É o pullback... Por causa disso... Pullback... Ao longo... De inclusões... De subconjuntos... Isso da interseção... Mais geralmente... Se temos... Mapas arbitrários... Aqui... FG... Então... O pullback... Seria... Um conjunto... Das par... A e B... É bem... Sempre uma... Definição... Meio... Formal... A gente vai tomar... As par... A e B... Tal que... F de A... Que é o elemento em C aqui... Igual a... G de B... E nós temos... Projeções aqui... Que jogam... Um par... A e B... Aqui no B... E aqui no A... Outro exemplo... Mais... Importante... De um pullback... Talvez... Não sei lá... Se é mais importante... Aquilo de... Os conjuntos... É a base de muita coisa... Mas... Tem a construção... Na geometria... De fibrados vetoriais... Você tem um espaço psicológico... E... Um fibrado vetorial... É... O fibrado vetorial... É algo que... Localmente... Para alguma... Para algum recobrimento do X... A gente sempre tem... Tem essa coisa aqui... Um... Um RNVsU... Como... Isso vai ser... O espaço... Total... De... Fibrado vetorial... Isso é só... Para quem conhece... O conceito... Para quem não conhece... polindomia por mais uns 30 segundos. Mas para quem conhece, acho que é bom associar isso com uma noção de pullback. É realmente comum de falar muito de pullbacks dos febrados vetoriais. A própria noção de febrado vetorial já diz que localmente tem que ter essa cara aqui. Se eu faço um pullback ao longo da inclusão de um subconjunto aberto, se eu estiver pequeno, eu ganho algo assim. Em geral, eu posso fazer pullbacks dos febrados vetoriais. Isso é uma concepção muito importante na geometria. Vou deixar sem parênteses. Isso realmente é uma coisa que não estou supondo que alguém sabe. Isso também está fora da álgebra categorial um pouco. Vamos ver um último exemplo. Eu só olhei diagramas finitos até agora, mas isso não tem que ser. A gente podia também olhar uma forma de diagrama infinito. Essa aqui é uma forma típica, uma sequência de flechas infinita, mas que termina em algum lugar aqui. Mas infinita para a esquerda. Então, isso seria a forma do diagrama. Um diagrama concreto, então, em uma categoria, seria um bando de objetos. A0, A1, A2, e assim. Um cone, simplesmente é algo que eu tenho um outro objeto, com mapas para todo mundo aqui. A0, A1, A2. Tal que todos estes triângulos comutam. Muita coisa no desenho. Tirados. Agora, um limite deste tipo de diagrama não tem um nome particular. Esse limite realmente é chamado de limite, simplesmente. E vamos ver o que é, no caso dos conjuntos. Isso seria o seguinte. A gente pega um grande produto dos... dos AI ocorrendo aqui no diagrama. Todos os objetos. A gente quer que toda a sequência de mapas para todos esses AI, tal que se comuta, fatorizem pelo limite de uma maneira única. Então, eu vou pegar aqui todas as... as sequências de elementos aqui. tal que... a gente devia ter nomes aqui. Isso é F1, F2. Tal que FI mais 1 do AI mais 1 igual a AI. Isso é exatamente a condição que este diagrama comuta. Esse é o limite. A gente, às vezes, escreve coisa assim. O limite do diagrama. Na verdade, é um pouco um abuso de notação isso. mas, muitas vezes, é conveniente descrever assim. É o limite do diagrama. Na verdade, os dados de um limite são mais coisas. Um limite é um cone. Um limite precisa de projeções. Mas, aqui é meio claro, né? Qual é o cone? A gente podia mapear para o A0, o A1, o A2. É uma tal sequência simplesmente aqui vai para o A0, aqui para o A1, aqui para o A2, e assim adiante. E aqueles triângulos comutam, a gente já colocou aqui na definição mesmo, e qualquer outro cone assim, qualquer Z com mapas deixando os triângulos comutar, vai cair nesse conjunto. exemplo mais concreto disso. A gente podia olhar os mapas quocientes, Z mod P, Z mod P, P ao quadrado, um monte de grupos cíclicos assim, e todos são mapas quocientes, onde a gente esquece mais um nível de P. A gente pode tomar o limite daquilo, e isso tem um nome, esses são os números teáticos. O objeto é extremamente importante na teoria dos números, e também teoria dos grupos. e é algo que tem muitas descrições, também dá para entender isso como compreensão de um espaço métrico, de uma cerâmica nos números inteiros, mas uma das descrições assim, é como o limite desse diagrama aqui. Beleza. Tem questões para esse bando de exemplos. Vou, talvez, anotar a intuição geral para limites, o que um limite devia fazer em uma categoria. Ele tem dois aspectos, mais ou menos, tipo, famílias de elementos, mas isso é só intuição, porque, em geral, em uma categoria a gente não pode falar de conjunto de elementos. Então, não levam isso muito literal. E famílias compatíveis, no sentido que a gente viu, por exemplo, aqui, que todos esses triângulos têm que comutar. Eu tenho uma família de elementos, um elemento do produto, é uma família, mas eu não quero família qualquer, mas eu quero uma família onde esses elementos aqui do produto têm uma certa coerência, no sentido que um é mapeado para o outro pelos mapas aqui, pela sequência de mapas aqui. Então, então, a outra intuição é de subconjuntos definidos por equações. são dois tipos gerais de criar limites, eu vou deletar aquela parte compatível e, em vez de deixar, estava certo, mas eu vou citar um teorema sem prová-lo, todo o limite pode ser criado criando a construção de legalizadores e produtos. Se vocês olham aqui, tem dois exemplos básicos, que era aquele de legalizador, a gente tem duas mapas e a gente cria a partir deles um subconjunto do domínio deles, um subconjunto que é definido por uma equação. Isso é algo realmente bem, uma intuição bem certa. E o outro exemplo era aquele de produto, a gente cria famílias de coisas. Agora, saindo de lá, a gente só estava iterando essas receitas, tipo, aqui a gente tinha o caso do pullback, a gente primeiro, como construímos ele, a gente pegou um A e um B, fez o produto, que é aquele primeiro tipo de limite, e depois pegou um subconjunto do produto definido por uma equação. E, em todas essas categorias concretas, que a gente vai tratar, sempre funciona assim. Beleza. Agora, quanto tempo me resta? Mais uns 15 minutos, isso? Não. como a gente está fazendo uma hora e vinte, teria mais 30 minutos. Beleza. Então, eu estava falando que todo o conceito na teoria das categorias tem um conceito dual, o que a gente obtém revertendo todas as flechas envolvidas. agora, um limite, um diagrama limite, ou um cone, numa categoria, se torna um outro conceito na categoria oposta, esse se chama co-limite. E, agora, eu troco todos os conceitos do objeto inicial, na categoria dos co-cones. Ok, um co-cone, vamos ver. se eu tenho um diagrama assim, alguns objetos, algumas flechas, um co-cones, ah, era azul, os menos co-cones, mas se eu tenho outro objeto aqui e mapa saindo de lá. e o morfismo de tais co-cones vai ser algo assim. E, agora, um objeto inicial naquilo vai ser o que a gente chama de co-limite. Melhor haver exemplos do que, pensar muito sobre isso. E, todos os tipos de exemplos que a gente tratou tem um tipo dual, tem os co-produtos. Na categoria das conjuntas vai ser união desjunta. o diagrama, nesse caso, de novo, é discreto, ele não tem morfismos, não tem mapas lá, correndo. É o co-produto de x e y, dois conjuntos, é união desjunta. Vamos checar qual seria o diagrama que mostra isso. a gente agora tem um co-co, isso quer dizer que a gente precisa de mapas para o co-limite, não saindo dele. E, de fato, a gente tem esses mapas, simplesmente a inclusão como numelado dessa reunião desjunta. E, dado algum outro conjunto e mapas para ele, SG, deve existir um único mapa da união desjunta que deixa isso como está. E, tem um nome para esse mapa, F,G, em parênteses. E, simplesmente, a gente, vamos chamar isso de W, um elemento, a gente define ele assim, distinção por casos. Se W é em X, então, a gente toma o F de X, F de W, se W é em Y, a gente toma o G de W. E, assim, por definição, isso vai comutar. agora, não é mais o caso que essas receitas de construção são tão fáceis assim em categorias algébricas. você tem dois grupos? Então, eu posso formar o produto livre dos grupos, ou não sei como vocês conhecem essa construção, qualquer nome. Então, isso vão ser todas as sequências de elementos, alternando assim, tal que, vou fazer um parênteses aqui, e a gente tem que dar uma estrutura de grupo a isso, e a gente tem que impor umas identificações para tais palavras aqui. Não sei se vocês conhecem essa construção, mas, por exemplo, a gente quer que G1, E, se a gente pegar o elemento neutro do H, isso é para ser igual ao G1, a sequência de só um elemento do E. E a mesma coisa para o H, e, tipo, a gente quer reduzir essas palavras, e a gente tem G1, por exemplo, E, G2, H2, por exemplo, a gente quer cancelar-se, tipo, se ocorre que a gente pode tirar esse E, então, isso, a gente vai acabar com dois elementos do G, um ao lado do outro, e isso a gente quer ver como, em G, a gente pode fazer a multiplicação, a gente escrevesse como uma coisa só, e reduzir de novo a essa forma. Então, a gente, não estou super formal aqui, mas a gente pega essas palavras formadas de elementos do G, de H, como alteração, assim, e a gente introduz essas regras para reduzir essas palavras. Tem a noção de produto amalgamado, onde a gente ainda introduz um subgrupo comum. Então, isso é uma coisa bem mais complicada, não é só união desjunta, como conjunto subrescente, é um conjunto muito maior que o G ou o H. Se, tipo, o G é Z mod 2 e H é Z mod 3, então isso já é infinito. Por exemplo, a gente contém todas essas... Essas sequências, sempre tomando rumo de cada lado aqui. Não tem nada para reduzir, nesse caso. E todo o tamanho de palavra é possível aqui. Então, isso é uma coisa. Isso é o coproduto. Isso é o coproduto em grupos. Como assim, a gente tem que ver, através da propriedade universal, o G estrela H, ele recebe homomofismos de grupos de ambos os lados. A gente pode simplesmente botar um elemento aqui, como a palavra de tamanho 1. Isso é o coproduto. E, dado um outro grupo Z, é homomofismos de grupos de G e H para lá. Então, a gente simplesmente... F1, F2... A gente pode definir o F1, F2 como... Agora, aplicado a uma palavra assim. Simplesmente assim. A gente simplesmente pega todos os... A gente aplica F1 toda vez que a gente encontra algo do G e F2 toda vez que a gente encontra algo do H. E assim, até o fim. Isso dá um homomofismo de grupos, porque aqui, como operação de grupo, a gente pega a concatenação de palavras assim. E, então, para ter um homomofismo de grupo, a gente não tem escolha. Tem que ser assim, para desfazer essa coisa. E para esses triângulos como está, em palavras de tamanho 1, isso é necessário também, definir assim. O que prova a unicidade. Beleza, tem isso. E a gente devia ainda olhar o conceito dual de egalizador, o que é co-egalizador. Vamos olhar também, já em grupos, isso. O co-egalizador aqui, ele vai ser o seguinte, ele tem que ter a propriedade universal que, para todo H, estou fazendo H composto com G, igual a H composto com F, existe um único mapa assim. E aqui a gente precisa, principalmente de Q. Então, o que a gente pode fazer assim? Isso vai ser um, principalmente, um quociente do Y. A gente identifica, dois elementos de Y, principalmente se, eles têm uma pré-imagem comum aqui. E para ver que isso vai ter a propriedade universal que a gente requer, é só olhar aqui. Uma H, tal que é composta aqui, é a mesma, como F e como G. Ele tem que fatorizar pelo quociente, porque os elementos que vêm daqui, do X e pelo G, eles têm que ser tratados do mesmo jeito pelo H. então, eles podem ser identificados ao caminho. Essa quociente aqui, exatamente identifica só aqueles que precisam ser identificados. Então, é inicial de todas as identificações. Um exemplo em grupos. de novo, vamos tomar o mapa constante que vai para o elemento neutro de H e algum outro movismo F. Então, isso aqui vai ser H módulo o subgrupo normal gerado pela imagem FDG. Agora, a gente tem o teorema dual do que eu estava falando sobre limites, que egalizadores e produtos, eles dão duas construções diferentes, duas intuições diferentes, que o produto quer dizer que a gente forma família de elementos, e egalizador quer dizer que a gente forma um subconjunto, subobjeto definido por equações. Aqui, a gente tem o coproduto, isso junta elementos, a união dos junta, no caso dos conjuntos, e os co-equalizadores, que tomam quociência. Então, a instrução de colimites é juntar elementos e identificar elementos. só que isso, no caso, por exemplo, de estruturas algébricas, isso gera mais coisas. Tipo, juntar dois grupos, a união dos junta não vai ser um grupo, a gente tem que também definir os produtos entre os elementos que vêm de vários lados, de lados diferentes. Então, por isso que a gente gera tanta coisa aqui. A gente vai ver mais sistematicamente o fenômeno, por que isso ocorre. E agora, a gente também pode amalgamar esses conceitos, tipo, o conceito dual de de pullback se chama push-out. E por exemplo, para variar, vamos dizer algo em grafos aqui. que a gente tem um grafo com três vértices, três restas, assim, e um outro grafo onde é maior, talvez, que a inclusão é aqui, não uma inclusão para variar. A gente podia ir para baixo, tipo, colapsar esses dois vértices para ser esse aqui. Ah, não, não é movimentão de grafos. A gente precisa, então, uma resta de lá para cima mesmo. Então, a gente pode obter o push-out aqui, primeiro fazendo união de junta de grafos, isso também é um coproduto, depois, identificando, tomando quociente ao longo dessa imagem comum das duas coisas. Então, a gente, tipo, pega isso aqui, união com aquilo, depois, identificando a imagem dessa lá dentro como aquela embaixo, isso quer dizer que a gente colapsa aquele triângulo aqui para dar isso aqui. então, é juntar e identificar. Talvez ser uma imagem boa para manter na cabeça. assim. Agora, gastei bastante tempo com esses exemplos. Um dos teoremas sobre limites e colimites. Tipo, são observações fáceis, mas, tipo, na velocidade que eu falo delas, talvez, não é tão óbvio tudo. Primeiro, fonturas representáveis preservam limites. isso é super útil. Ok, era um fontura representável mesmo, era isso aqui. É um fontura, vamos começar com um outro variante. é um fontura de C para os conjuntos, que associam a todo B, conjunto dos mofismos de A em B. Agora, só como exemplo, se eu tenho um produto na categoria C, Seria um diagrama assim, com duas projeções, tal aqui para todo outro objeto Z, e todo para lá, eu tenho uma única flecha assim. eu posso aplicar o fúntor representável ROM A a esse diagrama inteiro, a tudo que está lá dentro. A gente vai ganhar ROM AZ, na verdade essa parte eu não precisava, mas ROM AB, ROM AB vezes B' e ROM AB' A gente tem essas projeções PB e P' Isso aqui são as composições como as proposições. Era assim como que um fundo representável funcionava. Como fizemos aqui, vão ser jogadas as composições. Isso é G, então F aqui vai ser jogado para G composto como F. F. Ah, acho que isso é demais, vamos tirar isso aqui. Então, eu afirmo que existe um diagrama assim. A gente aplica o funtor ROM só a essa parte, aquele diagrama produto, o B vezes B as duas projeções, eu afirmo que isso aqui vai ser um diagrama na categoria de conjuntos. Então, dado FG assim, esperamos que existe um único mapa de conjuntos assim. agora, se F de Z, isso vai ser alguma flecha em C, né? Um elemento aqui, de Homa B, e o G de Z também, então, uma flecha para cá, eles juntos correspondem a uma única flecha aqui, tal que esses triângulos comutam e aqui temos o G de não, G de Z e F de Z. é tudo brincadeira com flechas. Aqui temos uma única escolha de um morfismo em C para o produto, tal que a composição com as projeções nos devolva F de Z e G de Z. E esse é exatamente o que a gente pode escolher aqui, e só esse. e mais complicadamente, mas o mesmo tipo de pensamento nos leva a ver que todos os limites são preservados. Tipo, esses são produtos, basta, na verdade, ver isso aqui mostra que preserva produtos. Basta ver agora que ROMAC preserva legalizadores também, que eu deixo para vocês. mas tudo junto já implica que isso preserva todos os limites. o fato dual é essa? Sim. temos fonturas representáveis como que são representáveis do outro lado. S também preserva limites, mas isso quer dizer o que? Um limite bom, vamos ser mais explícito, ele leva co-limites em limites. Agora, ele não é coisa de preservação, mas de transformação de co-limites em limites. Por quê? ele é um funtor que reverta as flechas, um co-limite que eu boto lá dentro é um co-cone particular, agora, revertendo as flechas eu ganho um cone, esse cone vai ser um cone-limite. Mais explicitamente, o co-limite em C é um limite em C op e esse limite vai ser preservado. não é, simplesmente a gente podia ver isso como hom em C op E aí a gente ganha o fato anterior de volta. É bom ver isso em exemplos também, mas o tempo está terminando, mas por exemplo vamos ver o seguinte dado digamos dado subconjuntos ABC de um conjunto W e e essas inclusões aqui, então A é subconjunto tanto de B quanto de C então o push-out deles vai ser a união de B e C. Um exercício para vocês checar isso, mas é meio claro porque dado qualquer outro conjunto Z e funções F de C em Z e G de B em Z tal que essa coisa de fora comuta isso quer dizer que F e G coincidem no subconjunto comum A. Ah, eu devia na verdade dizer que é a interseção. então a gente define essa coisa aqui de novo vou chamar de H tem um único mapa aqui que funciona assim X elevado em G de X pertence a B e F de X pertence a C e se X pertence a ambos estão tudo bem porque G e F coincidem na interseção A. Agora vamos ver o que isso significa para o functor representável Home aqui se eu isso é mais ou menos na verdade é uma descrição já do fato que o Home preserva com limites ou aquele push-out aplicou o functor home as diagrama ok o ganho vai ser o mapa de A Z mas eu reverto as flechas e aqui são essas flechas vamos agora chamar isso de I e J essas inclusões aqui então isso são precomposição como I e precomposição como J ou seja restrição do mapa de C em Z para o subconjunto comum A e aqui restrição do mapa B em Z para o subconjunto A mas agora se eu tenho mapas de B em Z e de C em Z que restringem que é restrito ao subconjunto comum A são o mesmo então eu posso definir aquele mapa B união C para Z isso aqui dá um quadrado computativo primeiro e para todo outro conjunto W com mapas aqui mapas aqui de novo eu posso definir uma coisa que é de um jeito único assim por distinção de casos acho que estamos tem tempo já eu vou simplesmente falei teoremas sobre limites e colimites é super fácil de provar também mas acho que talvez eu vou fazer na próxima vez ou nunca mas adjuntos à esquerda preservam com limites eu vou falar disso da próxima vez como exemplos é bem importante na verdade adjuntos à direita preservam limites são dois fatos super importantes uma é dual ao outro e eles explicam muita coisa muitos fenômenos que a gente pode ver com construções na álgebra e topologia por exemplo acho que está na hora de terminar é são tem uma hora e vinte e dois minutos né pergúntas pergúntas é sempre que existe o limite de um diagrama não boa pergunta é uma falha minha de não ter falado de exemplos se todo diagrama existe tem um limite então esse limite é único como também onde que estiver talvez também uma boa coisa para falar a próxima vez é único a menos de isomofismo é não foi o que quiser então todo diagrama em C numa categoria C tem um limite então a categoria C se chama completa e a mesma coisa com co-limite a categoria no nosso caso se chama co-completa e tem muitos contra-exemplos normalmente não é o caso mas são equivalentes existência de produtos e equalizadores e tem limites de todos os diagramas agora algo que não é completo por exemplo é simplesmente a categoria discreta com dois objetos esses dois objetos não tem um produto porque um produto seria um cone terceiro objeto podia também ser um desses dois mas a gente precisava de mapas isso é super artificial claro nem tem um cone teria teria que ter algo com mapas para lá para lá mas não tem flechas entre objetos diferentes menos artificial seria bom a categoria homotópica dos taxos biológicos não tem legalizadores copos copos muito bom não tem produtos por exemplo e é tem tanta coisa normalmente uma coisa boa que a gente quer aprovar é uma categoria que ela tem todos os limites senão tem construções reais para completar a categoria para criar todos esses limites mas é em muitos casos não existe isso Peter a recíproca do desse teorema do adjunto à esquerda preservar com o limite ou seja preservar com o limite garantir a existência de adjunto não em geral assim mas a gente precisa de uma de uma condição a mais que é que a categoria é gerada por um conjunto tipo quando é eu vou escrever assim tem as recíprocas com condições a mais então adicionais tenho os teoremas saft e gaft special adjunto functo theorem e general adjunto functo theorem que que isso em coisas assim bom as condições eu não quero citar agora mas tipo uma um caso bem comum é que a gente tem categorias localmente presentáveis e lá tipo se temos um functor entre categorias localmente presentáveis que preserva co-limites então ele é um adjunto à esquerda então isso tipo é tipo de categoria onde as condições do saft e gaft são satisfeitas sustentando beleza mais alguma pergunta se não tem eu vou terminar a gravação aqui e a gente encerra ok